Olá pessoal, aqui é a professora Célia. Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para dar algumas dicas sobre o WhatsApp, que é o aplicativo que temos usado para nos comunicar na quarentena e que muitas vezes deixa nosso celular sobrecarregado com tantas imagens e vídeos que recebemos. Hoje vamos aprender como resolver isso. Temos percebido que muitas pessoas têm resistência em participar de grupos como o Sarau Virtual, por exemplo, porque a quantidade de mídias postadas é muito grande e isso deixa o telefone lento. Atualmente, no WhatsApp, você precisa configurar para cada contato ou grupo sobre como proceder com imagens e vídeos. Por padrão, elas são baixadas na galeria do seu smartphone. Hoje, vamos aprender como mudar esse ajuste. Vou usar como exemplo um grupo chamado CIEJA e uma foto minha que postei no Sarau Virtual sobre as festas juninas. Escolhi esta foto porque, apesar de ser uma montagem, uma brincadeira que fizemos de colocar nossos rostos em figuras caracterizadas para a festa junina, possibilita que quem não me conheça vá se acostumando comigo. Também não queria usar imagens que necessitassem de autorização. Pois bem, ocorre que quando você clica na foto ou no vídeo para visualizar, eles são automaticamente baixados para a sua galeria. Observe que isso não vale para os links que você clica para rodar algum vídeo que esteja hospedado no YouTube. Nesse caso, os vídeos não são baixados e a dificuldade em assistir pode ser por conta da memória do celular que esteja muito sobrecarregada ou da velocidade de conexão com a internet. Os vídeos a que me refiro são aqueles que as pessoas geralmente enviam desejando bom dia, boa noite, feliz Natal, etc. Essas mídias, imagens e vídeos são diretamente baixadas para a galeria do seu celular sobrecarregando a memória do aparelho. A maneira de mudar o ajuste para não baixar as mídias é parecida com uma daquelas que ensinei no vídeo anterior. Você tem que clicar no nome do grupo ou contato. Em seguida, vai abrir um menu com algumas opções e você vai escolher dados do grupo ou do contato. Isso vai direcioná-lo para a página de dados na qual também vão aparecer várias opções de ajuste. Você vai clicar sobre visibilidade de mídia. Vai aparecer então uma pergunta Mostrar mídia recém baixada desta conversa na galeria do seu telefone? Por padrão, vem selecionado sim. Estão vendo? Então, basta clicar em não e mudar a configuração. Assim, aquela foto que antes estaria na sua galeria não estará mais e você vai economizar espaço de memória do seu aparelho. Gostaram da dica de hoje? Espero ter ajudado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!